Olá queridos e queridas, estou aqui para apresentar para você esse kit cama brinquedo. Esse kit cama brinquedo é composto de sete peças, três almofadões, a do centro bordado, o nome da criança e o menino com a pipa e o carrinho. Temos esses dois rolinhos, temos o edredom e essa almofada de pipa. Acompanhe-nos nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho